E olha, depois de duas décadas, Rio Preto voltou a ser sede dos Jogos Regionais. Esse evento deve reunir mais de 40 municípios. Os Jogos seguem até o dia 12 de julho. Vamos ver como foi a abertura ontem. Com muita torcida e energia, os atletas deram início a uma das maiores competições esportivas do estado de São Paulo, que após duas décadas voltou a ser sediada em Rio Preto. Começamos cedo já, vendo os alojamentos, a cozinha, que é importante. Os atletas logo mais querem fazer a sua refeição. Mas o congresso técnico inicial dos Jogos deu no xadrez. Lá na Unip nós tivemos o congresso xadrez com mais de 96 atletas. E agora passando aqui pelo Nataloni, vendo o nosso Taekwondo também, das 23 modalidades. Hoje, cinco cidades participando do Taekwondo. O Taekwondo foi uma das modalidades responsáveis por abrir a temporada de competições. O esporte de origem coreana é representado em Rio Preto por uma equipe de 18 atletas que se prepararam para esse momento. A gente vem disputando jogos já há anos, desde 2008 à frente do Taekwondo. E indo em outros municípios. Representar o município agora aqui dentro de casa, para mim, é uma glória. E assim, a gente vem se preparando já há um bom tempo para fazer bonito aqui na cidade. Após garantir a vitória por Rio Preto, o atleta Welvis contou que, apesar de toda a preparação, não esperava um bom desempenho no tatame. É uma experiência nova para mim também, né? Foram poucos campeonatos que eu participei, mas estou gostando. Muito bom mesmo. O que foi a preparação para garantir esse resultado positivo? Nossa, bastante treino, bastante cardio e alongamento. Muito bom. Quem também abriu a competição com a vitória foi o Vitor, que representou o município de Catanduva. Animado, o atleta comentou cometer os jogos bem aqui, pertinho de casa. Terei muito para isso, né? É gratificante demais chegar nesse nível do campeonato. Como está a sua expectativa para os jogos, dessa vez aqui pertinho da sua casa, que é Catanduva? É muito bacana estar perto de casa. A gente tem que viajar muito para chegar nos campeonatos. É muito gostoso poder vir e voltar no mesmo dia, tranquilo. Os jogos regionais seguem em Rio Preto até o dia 12 de julho. Até lá, os atletas das mais de 20 modalidades terão que se esforçar para garantir uma vaga nos jogos abertos e também terá sede em Rio Preto. Sempre muito honroso para a cidade. São José do Rio Preto tem toda uma infraestrutura e é uma cidade que acolhe as pessoas. E nós temos prioridade no esporte, porque o esporte é confraternização, é mente sã, é tirar os jovens da droga, do vício. Tem redisciplina, que é muito importante. E São José do Rio Preto vai viver esse ano de 2023 um ano intensamente esportivo. O evento, em parceria com o governo estadual, deve reunir aproximadamente 5 mil participantes, entre atletas, dirigentes e comitê organizador. Com a entrada gratuita, a competição ressalta a importância do esporte, principalmente na vida dos jovens. Eu falo que o esporte é a porta de entrada. É a porta de entrada para a saúde, é a porta de entrada para a educação, é a porta de entrada para a segurança, porque se você está no esporte, eles não estão praticando coisas erradas na rua. O esporte, ele transforma a vida, né? Tanto na formação de caráter de uma pessoa, né? Como na parte física, né? Saúde, mental. Então o esporte, ele só agrega. Aí um convite para a torcida também, não só de Rio Preto, de toda a região, para prestigiar os jogos, né? As disputas.